Música Os Masterminds da Escola da Vida chegaram com ideias que antes eram sonhos e começaram a se tornar realidades maiores do que haviam imaginado. Mas além de terem os projetos melhorados, a maior mudança é a transformação que acontece em cada um. Eu acredito que a grande transformação que houve em mim foi a questão dos pensamentos. Eu estava realmente voltado para mercados muito pequenos. A todo momento somos incitados a tomar um posicionamento diante de desafios durante a própria vida. Decidir sobre qual postura deverá ser tomada é uma rotina e uma necessidade diária. E é exatamente a fim de aumentar o respaldo dessas decisões que a Escola da Vida foi criada. Serve principalmente para tornar cada pessoa um líder. É um instrumento de dominação dizer que líder nasce líder. Qualquer pessoa nasce com os ingredientes da liderança dentro de si. Fazer isso ser desenvolvido requer trabalho, requer esforço, requer dedicação, requer uma série de atividades para fazer isso transformar-se. A Escola da Vida ensina aos participantes o quão importante é fazer-se representante das próprias ideias. Fazer-se um sonhador em busca de realizações. Em dado momento eu decidi sim pegar essa bandeira e levantar. E não ter vergonha disso, porque muitas vezes a gente tem vergonha. E você não pode deixar a sua vergonha limitar esse seu sucesso que ele é iminente. Na verdade a única pessoa que pode colocar o sucesso é você mesmo. São ensinamentos que vão ajudar você a mudar o que lhe cerca. E se ajudando, automaticamente isso se expande até influenciar os demais. Quando você está criando a sua nova realidade, compartilha com outras pessoas, porque você pode estar ajudando essas outras pessoas a saírem de onde elas estão e chegarem num mundo melhor. Então você tem que ser a mudança que você quer no mundo. Tudo que os ensinamentos da Escola da Vida pregam são pensamentos que buscam a formação de um líder. Alguém que possa tomar a frente das situações. Alguém que chame a responsabilidade nas horas necessárias. Olha, não basta ser líder, tem que ser líder agora com mente de merda. E esse líder é um líder maieutico, ou seja, um líder capaz de fazerem as pessoas pensarem ao seu redor. Como ele faz isso? Com ferramentas de liderança. Essas ferramentas que nós apresentamos para que ele possa questionar, que ele possa alinhar, que ele possa criar as metodologias, criar os alinhamentos, criar os projetos, fazer com que as pessoas se desenvolvam junto com ele em torno de objetivos. Crie o empoderamento da equipe, o envolvimento da equipe. E isso é uma habilidade. Qual você acha que é a grande expectativa das pessoas quando buscam esse contato com você no Mastermind? Eu acho que elas buscam, primeiro, num primeiro momento, a curiosidade de conviver comigo num processo de entender o que faz com que eu possa desconstruir ou construir esses cenários supostamente impossíveis. Eu acho que essa ousadia e essa coragem e essa forma sistêmica de desenvolver projetos e quebrar paradigmas gera muita curiosidade nas pessoas. Então, eu acho que esse é um pouco... Primeiro, tem um impulso da curiosidade. Eu acho que imediatamente depois é como que essa energia, essa forma de fazer as coisas de forma, vamos dizer, fora da caixa, possam se aplicar no projeto deles. E como é que eu posso ajudá-los a repensar as suas ideias para dar condições e criar condições para que elas tenham mais chances de sucesso. Acho que esse é um pouco o exercício. Eu tenho uma tendência a desconstruir ideias e projetos, os meus próprios, o tempo todo. Eu sou um sujeito que é uma loucura o processo meu de criar e de desenvolver essas ideias. Então, o que eu faço com essas pessoas é um pouco esse... Nós mergulhamos juntos nessa dimensão de permitir a desconstrução para reconstruir alguma coisa, mas não antes que essas pessoas entendam quais são os pilares e os fundamentos que me permitiram chegar ao ponto de desafiar o impossível. E que são os preceitos e a filosofia da escola da vida. Então, antes mesmo de me reunir com cada uma dessas pessoas para discutir, entender e dar uma orientação no seu projeto, a gente tem uma experiência, você viveu isso lá em Barcelona, que fala das questões fundamentais da escola da vida. Que tem como eixo principal, o primeiro módulo da escola da vida, que é o sonho. O ser humano vem sendo tolido diariamente, sistematicamente pelo sistema para que ele não sonhe. Os nossos pais, os nossos mentores nas escolas, nas universidades, os seus líderes religiosos, cada um com as suas crenças, de uma forma proposital ou não, eles acabam criando na gente um medo. O medo de assumir aquilo que você não conhece. Para que vamos nos desconhecidos se podemos seguir uma rota conhecida? Por que nós vamos nos aventurar em iniciativas com grandes riscos se nós podemos estudar, nos certificar, encontrar um emprego e buscar a nossa estabilidade com uma aposentadoria e depois descansar numa rede na praia? Isso é a maior mentira que existe. Mas você não acha que também isso funciona para algumas pessoas? Eu acho que sim. Eu acho que funciona, mas não funciona para todas as pessoas. Eu acho que quando você vê num momento de crise, num momento de um soluço na economia, por exemplo, como no Brasil, que você tem mais quase 15 milhões de desempregados, você entende que esse sistema não funciona muito perfeitamente. Então você precisa estar aberto para se reinventar, você precisa se reciclar. Muitas vezes o seu plano B termina e você precisa escrever um plano B. O plano A termina e você precisa escrever um plano B. Então, se você não tiver essa predisposição, você precisa rever seus conceitos. Porque nós precisamos nos reinventar o tempo todo. É um processo, é um desafio diário. Eu acho que a nossa vida é esse desafio de rever conceitos e nos adaptar às mudanças. O mundo está em processo de mudança permanente e a gente precisa se recolocar e se reinventar. Eu acho que essa é uma predisposição natural que o ser humano tem que ter para se adaptar às coisas. Isso vem do início das civilizações. Não é de hoje que essas coisas acontecem. Não é de hoje que existem crises. Não é de hoje que o ser humano tem que se rever e repensar nos seus valores e criar cenários alternativos para continuar sobrevivendo e prosperando. Eu acho que o Mastermind te ajuda a potencializar a capacidade de acreditar em coisas que a grande maioria não tem. Que é acreditar no seu potencial. Você acha que esse é o grande diferencial? Eu acho que a escola da vida valoriza a pessoa e os seus valores mais simples. E que são ignorados, desprezados ao longo da vida. E as pessoas têm a tendência de buscar soluções sofisticadas, respostas complexas para perguntas simples. Eu acho que essa relação com a sua identidade, quem você é, é o que faz a grande diferença na minha visão. E esse é o propósito e a missão da Escola da Vida. Eu não pretendo ser um curso técnico, eu não pretendo criar ferramentas que possam ser adquiridas em instituições muito competentes no Brasil e fora do Brasil. Mas eu acho que a nossa vocação de valorizar a pessoa, o ser humano, e dar a ele a capacidade de crer naquilo que a grande maioria das pessoas não crê, eu acho que é o que vai fazer essa pessoa se distinguir e ter sucesso. Eu acho que é quando você acredita nessa capacidade acima da média, é que você consegue criar atração, motivar outras pessoas, engajar outras pessoas na sua causa. Porque no final do dia a vida é feita de causas, você abraça causas. E eu acho que a Escola da Vida tem essa vocação de semear esse tipo de inspiração. Quais são os próximos passos? Os próximos passos agora, no culto prazo, nós vamos ter a inauguração da sede da Escola da Vida aqui em Florianópolis, no Sapiens Park, que é um cluster referência na América Latina de inovação. Eu acho que é um ecossistema perfeito para o desenvolvimento da Escola da Vida. Eu acho que aqui, certamente, Florianópolis tem a vocação de ser o Silicon Valley brasileiro, né? E não podia ter um espaço mais apropriado para a gente criar um lugar que a gente possa plantar a nossa semente aqui, ter a contribuição de grandes mentes aqui, brilhantes, no conceito, no desenvolvimento da Escola da Vida, do próprio ambiente. Por exemplo, o Hans Donner, querido amigo que fez a marca Sol, né? Que vai vir brilhar aqui na Ilha da Magia e vai nos permitir criar esse sistema solar, né? Eu acho que a Escola da Vida tem como grande propósito criar esse sistema solar de pessoas que vão estar gravitando em torno desse Sol para poder desenvolver projetos e contaminar, com o seu calor, outras pessoas e trazer outras pessoas e criar um círculo virtuoso no desenvolvimento, na capacitação e na ampliação do sonho das pessoas. É bom que as pessoas saibam, né, que o Sol é uma abreviação de School of Life, que é a tradução de Escola da Vida. Exatamente. Belino, vamos fazer mais um brinde à Escola da Vida, aos novos passos? E aos novos sonhos que virão? Um brinde à Vida. Obrigada. Saúde. Saúde. Vocês estão indo embora? Estou indo embora. Obrigadíssimo, Arantes. Não, não, espera. Já fizemos o bilhetinho teu? Que bilhetinho? O bilhetinho que tem que escrever aqui na parede. Que é isso, rapaz? Aqui sim, já beijam com a cachacinha? Aqui, depois da primeira cachacinha, todo mundo vira poeta. Então a gente escreveu um bilhetinho também. Tá bom. E cadê? Cadê a canetinha? Isso. E o papelzinho? Isso. As tuas impressões aqui do nosso espaço, do nosso lugar. Desde 1958 estamos aqui. Gente, isso é muito tempo, hein? Não, não, não. Não, não, não. Pedro, o impossível é apenas um desafio.